Olá para você que acompanha o Portal Norte de Notícias. Hoje, a partir das 19h, acontece o nosso NorteCast com uma roda de conversa com o tema Parintins 2020, nem de asadura. Teremos os convidados Ellen Veras, filho, o embaixador do Folclore do Garantido e Maison Mendes, músico do grupo Canto da Mata do Caprichoso. Na roda de conversa de ontem recebemos o professor Dr. Alan Rodrigues, membro da Comissão de Artes do Garantido, Paulinho Viana, levantador oficial da Marujada e o músico Leandro Tavares. E se você quiser conferir o que rolou, é só clicar no link abaixo. A gente espera por você hoje às 19h. Eu sou Sheila Monique, do Portal Norte de Notícias.